Olá, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o professor Cleidiano e hoje continuamos a correção do roteiro da semana 5. Na página 21, questão de número 1 diz o seguinte, efetue. Então iremos realizar um cálculo na letra A, ou iremos somar, ou então iremos subtrair. E é claro, seguindo a regra dos sinais. Então 2 menos 1 vai dar 1 positivo, ok? Aí no caso o sinal vai ser mais, porque o 2 é o maior valor absoluto, certo? 5x mais 3x vai ficar 8x, tudo bem aqui? Então essa é a resposta da letra A, mas que estou bem tranquila. Agora vamos para a letra B, só subindo um pouco mais na letra A, a gente pode enxergar um pouco melhor. 3 mais 4 vai dar 7, ok? Então 7 positivo. Nesse caso aqui agora, eu vou fazer 2x menos 7x. O 7 é o maior valor absoluto, então o menos vai prevalecer. Se eu tenho 7, vou tirar 2, vai ficar 5, então vai ficar 5x, ok? Então essa é a resposta da letra B. Agora na letra C. Na letra C, nós temos 10 menos 8. 10 menos 8 é 2, ok? Então nesse caso aqui vai ser 2 positivo, porque o 10 é o maior valor absoluto. Agora menos 7x com menos 5x. Nesse caso eu vou somar e repetir o sinal. Então nesse caso aqui vai ficar menos 12x, ok? Agora 5x ao quadrado com menos 3x ao quadrado, eu vou subtrair e conservar o sinal do maior valor absoluto. E no caso o maior valor absoluto é o do 5, ele é maior do que o 3, né? Então o sinal que vai prevalecer é o sinal positivo, ok? E se eu tenho 5, eu vou tirar 3, vai ficar 2. Então a resposta vai ser o quê? 2x ao quadrado, ok? Pessoal, precisa colocar o sinal de mais aqui na frente? Não precisa, tá bom pessoal? Agora na letra D de dado, nós temos o seguinte. 9, é menos 5, 9 positivo. Então vai ficar 4 positivo, tudo bem? Agora 3x com mais 7x vai dar 10x, certo? E é 10x positivo. Agora 12x ao quadrado com mais x ao quadrado vai ficar 13x ao quadrado positivo, ok? Então essa que é a resposta da letra D de dado. Na letra E, nós temos 12 mais 5, que vai ficar 17, ok? 17 positivo. Agora 8x com mais 2x vai ficar 10x positivo, ok? Agora na letra F. Na letra F, nós temos menos 8 com mais 10x. Então 10 é o maior valor absoluto, então vai ficar 2x, ok? Porque se eu tenho 10, eu vou tirar 8, vai ficar 2. E repetindo a nossa variável, ela vai ficar com essa resposta. Agora 3x ao quadrado com mais outro x ao quadrado vai dar 11x ao quadrado, ok? E é claro que a gente não pode esquecer aqui o sinal de mais, tudo bem pessoal? Já estava deixando passar batido, né? Agora vamos ver a letra G. Na letra G, nós temos 11 menos 15. Então 15 é o maior valor absoluto, então o sinal que vai prevalecer é o negativo. Se eu tenho 15, eu vou tirar 11, vai ficar 4. Então a resposta aqui vai ser menos 4. Agora esse menos 5, não tem ninguém embaixo para fazer o cálculo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai repetir ele, ok? Agora 4x ao quadrado com mais 3x ao quadrado vai dar 7x ao quadrado positivo, ok? Então essa é a resposta da letra G. Agora a nossa H, a nossa H que é a nossa última questão. Deixa eu só dejeitar aqui um pouquinho mais para eu poder subir, tá? Agora sim, agora está um pouquinho melhor, né? Então menos 9 com menos 1, soma e repete o sinal, ok? Então somando vai dar 10 e repetindo o sinal vai ficar menos 10. Agora menos 3y com mais y. Então 3 é o maior valor absoluto. Então a resposta aqui vai ser menos 2y, ok? Agora y ao quadrado mais 2y ao quadrado vai ficar 3y ao quadrado, ok? Tudo bem aí, pessoal? Agora vamos responder a questão de número que está na página 22. Deixa eu só me organizar aqui um pouquinho mais, tá? Que nesse caso agora vai ser a questão de número 3, certo? Na questão de número 3 fala o seguinte, efetue. Então nós temos aqui 3x ao quadrado mais 9x menos 5 dentro do parênteses. E também dentro do parênteses nós temos o quê? 2x ao quadrado menos 8x e menos 3. Então olha o que a gente vai fazer. Eu vou tirar dentro do parênteses, tá certo? Eu vou tirar do parênteses repetindo cada termo. E eu só vou fazer cálculo se houver necessidade. Ou seja, se tiver um negativo na frente. Então eu faço o cálculo. No cálculo que eu digo assim, eu faço o jogo de sinal, tá certo? Agora caso não tenha o sinal de menos, eu só faço repetir cada um deles. Agora eu vou pegar os termos semelhantes. Nesse caso que vocês estão enxergando, quem é semelhante a 3x ao quadrado? É aquele que tiver a mesma parte literal, que é a mesma variável, não é isso? Então é 2x ao quadrado. Então você vai somar os coeficientes, ok? Os coeficientes são os números da frente. Então vai ficar 5x ao quadrado, ok? Agora 9x e menos 8x são termos semelhantes também. Então eu vou subtrair porque um deles é negativo. E o maior valor absoluto vai prevalecer. O sinal do maior valor absoluto prevalece. Então vai ficar positivo. Se eu tenho 9, eu vou tirar 8. Vai ficar 1. Então nesse caso eu só vou botar x. Porque o número 1 subtende-se o quê? Que ele esteja na frente. Agora menos 5 com menos 3. Soma e repete o sinal, ok? Menos 8, ok? Então essa é a resposta da questão, certo pessoal? Caso vocês estejam tendo alguma dificuldade com a regra do sinal, eu fiz uma playlist que está no nosso canal. Então vocês podem visitar essa playlist para tirar todas as dúvidas, tá certo? Porque lá eu explico que na adição e subtração nós temos uma regra e na multiplicação e na divisão temos outra regra. Então eu convido vocês para assistir essa playlist, tá certo pessoal? Agora vamos ver na letra B. Letra B, 7x³. Eu vou repetir cada um deles, tá? Vou repetir os elementos, cada termo, ok? Porque não tem sinal negativo aqui. Então só vou repetir para poder tirar do parênteses, tá certo? Só por uma questão de organização, tá? Então vamos aqui, 12x² menos 4x mais 3. Nesse caso vai ficar menos, menos 5x mais 7x e menos 4. Tudo bem aí? 7x³ não tem ninguém semelhante a ele, né? 7x³ não tem ninguém semelhante a ele. Então o que eu vou fazer? Eu vou repetir esse camarada aqui, certo? Tudo bem aí? Agora, 12x² temos alguém semelhante a ele, que é menos 5x². Então nesse caso vai ficar 7x², ok? Então 7x². Agora, menos 4x, olhando com atenção, vai ter um camarada semelhante a ele. É 7x, não é isso? Porque eles possuem a mesma parte literal. Então nesse caso eu vou subtrair também e conservar o sinal do maior valor absoluto. Então vai ficar 3x, ok? E 3 com menos 4 vai ficar menos 1. E essa é a resposta da letra B de bola, certo pessoal? Agora na letra C. Na C nós temos o seguinte, né? Nós temos 3 termos dentro do parênteses e mais 3 termos dentro do parênteses. A gente vai tirar, ok? Do parênteses, tá certo? Mais 11x aqui, mais 2. Nesse caso aqui o menos prevalece, ok? Menos 2x³, menos 8x, menos 5. Tudo bem? Agora a gente vai pegar os termos semelhantes. 11x não tem ninguém semelhante ao x². Então o que eu vou fazer com ele? Eu vou repetir esse camarada aqui, ok? Agora 11x tem alguém semelhante a ele. Olha lá. Vou marcar esse com esse daqui. Eu vou subtrair e conservar o sinal do maior valor absoluto, ok? Então vai ficar o quê? Vai ficar 3x positivo, certo? Agora esse camarada aqui, 2 positivo com 5 negativo. São os termos semelhantes. Então nesse caso vai ficar menos 3, certo? Menos 3. E esse outro aqui que está sozinho, não tem mais ninguém semelhante a ele, eu vou ter que repetir. Menos 2x³, certo? Então nós temos a resposta da letra C, que é essa, né? Agora vamos para a letra D de dado. Na letra D, a mesma coisa que a gente fez na anterior, a gente vai fazer aqui. A gente vai repetir o 3x², né? Menos 11, nesse caso aqui vai ficar menos 7x², mais 12x, mais 9, ok? Nesse caso é só ajeitar aqui, aqui é um 2, tá, pessoal? Agora, o que a gente vai fazer? Vamos pegar os termos semelhantes. 3x², ele é semelhante a menos 7x², ok? Então vai ficar menos 4x², menos 4x², certo? Agora, esse camarada aqui, com esse outro camarada aqui, a gente faz o cálculo com os dois, porque tem a mesma parte literal, então são termos semelhantes. Então vai ficar o seguinte, vai ficar x positivo, ok? Agora, sobrou somente quem? Sobrou o 9. Então esse 9 eu vou ter que repetir, certo? Então 9 positivo, então essa aqui é a resposta da letra D de dado, tá ok, pessoal? Então essa foi a nossa aula, nós corrigimos a questão número 1 da página 21 e a questão número 3 da página 22. Eu espero que vocês tenham gostado, se você gostou, dê um like, se inscreva no canal, ok? E ative o sininho. E até a próxima! E ative o sininho.